E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra apresentar mais uma casa automática pra vocês aqui no Minecraft galera E dessa vez é uma casa muito bacana, que ela tem inclusive cerca elétrica, pois é galera, é uma casa muito, muito épica E eu quero contar mesmo com o apoio de vocês, deixando aquele joinha aqui no vídeo pra poder ajudar com o canal, beleza? Então vambora aqui galera, vamos começar a apresentar essa casa Bom, a intenção dessa casa era ser uma casa mais medieval, mas não é muito bem isso que a gente vai ver não, né? Porque tem até cerca elétrica, né? Mas enfim, vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona a cerca elétrica galera Basicamente essa aqui é a casa, né? Ela é desse tamanho aqui mesmo, toda certinha, toda cercada por essas coisas aqui de metal, né? Então galera, o que acontece com essa cerca elétrica é que se a gente encostar nela, olha só Caiu um raio do céu, não sei de onde, que acerta a gente Então a gente não pode encostar nisso aqui nem a pau, velho E qualquer hora que você encostar, olha que a pau, você vai tomar porrada Então isso aqui é feito basicamente com o Command Box, tá pessoal? Eu não sei como que funciona, óbvio, porque o cara que fez isso aqui é um gênio, tá? É muito complexo isso aqui Mas enfim, é uma cerca elétrica aqui no Minecraft muito bacana, né? Então vamos começar aqui entrando na casa Essa aqui é a porta, né? Bem simples, a porta, né? Comum mesmo E beleza, aqui a gente já viu o laguinho, né? Bem maneirinho Aqui fora o jardim e tal Então vamos entrando aqui pra começar Olha aqui, o cara que fez é o GoGo1111 É um cara muito doido, velho Parabéns aí, todos os créditos a você Ok, a gente já entra aqui na casa A gente já viu aqui algumas coisas muito bacanas Que deixam as armaduras e ferramentas, né? Mas beleza, vamos aqui Que aqui vai acender a luz, galera É tudo isso aqui, olha que coisa bonita Aqui você apaga a luz e aqui você acende a luz, olha Muito épico, né? Tem todas as luzes aqui de redstone, de glowstone Eu sempre confundo São ligadas por isso ali Enfim, galera, primeiro aqui então A gente também já tem uma fornalha industrial Bom, como é que isso aqui funciona, galera? Se você colocar Você deve colocar aqui o ingrediente, por exemplo Uma carne, você coloca a carne aqui O carvão aqui E basicamente tudo vai vir pra cá, cara Tudo pronto, olha que coisa bacana, ó Você coloca um aqui em cima O outro aqui nesse baú Cadu no baú, tá ligado? E aqui acontece a mágica toda Olha que bacana, mano Muito, muito, muito épico mesmo Não sei se vai ter como aqui a gente testar alguma coisa Tem alguma coisa pra gente queimar aqui? Acho que não, né? Mas enfim Basicamente essa aqui é a fornalha industrial Toda automática Sem mods, né? Muito bacana Enfim Agora vamos aqui mostrar, galera Hum, eu não sei como que chama isso aqui em português Mas em inglês É armadura Armad... Sei lá como é que fala É... Isso aqui troca armaduras, tá ligado? Olha aqui Quando a gente clica nesse botão Olha aqui Olha que épico, galera Já troca sozinho aqui as armaduras E você aperta de novo Vai pra de ouro Então é tudo automático isso aqui Você escolhe qual que você quer Tá muito bacana Tipo, sei lá Tipo uma vitrine automática aqui pra você, né? Muito bacana É só você apertar esse botão aqui Que vai trocar as armaduras, né? Enfim Eu acho que acabou aqui por essa parte de baixo Vamos agora pro topo da casa Pra apresentar pra vocês mais coisas Bom Mais uma vez aqui também Tem o ferramento aqui da luz, né galera? Aqui a gente apaga a luz Fecha tudo E aqui tem uma coisa a mais Tem um teto solar na casa, galera Olha aqui Quando a gente apertar Vai abrir o teto solar E vai dar pra gente ver Só que agora não tem sol, né? Tem chuva Mas enfim Muito épico mesmo aí Essa parada de trocar as coisas, né? De tirar o teto Enfim Agora vamos aqui terminar de mostrar pra vocês, galera Tem uma ferramenta Uma... Uma... Como é que chama isso aqui? É... Uma parada que ataca os inimigos de fora da casa, né? Olha que épico Se a gente apertar aqui Olha isso Olha o tanto de flecha que vai sair, velho Não vai ter como mostrar muito bem pra vocês Que não tem como Mas ali tem uma... Ah! Tem um negocinho que fica saindo flechas Ali, ó Dali de frente Onde tá aquela coisa que eu tô apontando agora E ela vai tacando flechas sem parar aqui Então é um mecanismo Essa palavra é um mecanismo de defesa Muito bacana Dessa casa, né galera? E aqui você desliga ele Levantando a lever, né? Enfim Então, outra coisa também, galera Muito bacana Que vai dar pra gente ver aqui em cima É que tem um farol ali no topo da casa Bom, vocês sabem aqueles faróis Que ficam perto de rios Pros barcos não baterem e tal? Então, é mais ou menos isso aqui Ela fica girando como se fosse uma luz giratória Olha que épico, velho Fica sempre iluminando Olha aqui Ilumina aqui Depois ilumina lá atrás Então, muito bacana mesmo Essa construção dele, né? Enfim Vamos descer aqui, então, galera Que tem mais coisa pra mostrar pra vocês Só que dessa vez Em outra porta Então, vamos fechar aqui bonitinho E agora vamos por aqui, ó Nesse lugar aqui Olha que épico, galera Bom Aqui tem alguma coisa Que não é nada demais, não Aqui deve ser coisa de luz, né? Coisa simples Não é nada demais Mas, beleza Aqui dentro, velho Olha o que que tá escrito Coloque uma dirt Nesse baú Então, vamos pegar uma dirt No caso aqui já tá colocada, né? Mas, enfim Vamos pegar aqui uma dirt Acho que essa aqui presta Vamos lá Colocar aqui Vamos ter que colocar E depois Pegar outra Pra mostrar pra vocês Olha aqui Porque, olha aqui Vamos pegar E, beleza Agora a gente chega aqui na casa E tá tudo fechado, né? Você pensa Caraca, isso aqui é só O lugar de pôr baús, né? Mas não, galerinha A gente coloca uma dirt aqui E olha o que que deve acontecer Agora que a gente tá fazendo do começo Olha Abre esse espaço aqui embaixo E olha que espaço épico, galera Olha aqui Tem altas coisas aqui Que você aperta Dá pra você encantar Com melhores encantamentos, né? E aqui apertando E você volta ao normal Bom Aqui também tem aquele negócio de luz, né? Muito maneirinho E tal Aqui você ilumina E beleza E aqui também, caras Olha que épico Aqui você pisa Abre aqui O lugar de você pegar água à vontade Pra você poder fazer As suas poções, né? Então aqui você sai Ele fecha Aqui você pisa e ele abre Então Muito bacana, né, velho? Olha aqui Tem um monte de diamante aqui Pra você ficar feliz e tal E, galera No mais é isso aqui Aqui já não tem mais nada de mais Só baús Mas, enfim Essa é uma casa automática Muito bacana Que eu gostei E resolvi trazer pra vocês, galera Enfim Espero realmente que vocês tenham gostado aí Se tiverem gostado, então, pessoal Bora deixar aquele joinha aqui no vídeo Pra poder ajudar o canal, beleza? E se inscrever também Se você ainda não está inscrito Enfim Essa aí é a casa, então Nessa chuva bonita, marota Fico por aqui Até a próxima, então, galera Falou e fui Fico por aqui Fico por aqui Fico por aqui